E olha o toque! Gol do São José! Gol contra do Renato! No momento que o São José acelerou o jogo, o Renato interceptou a jogada e acabou fazendo contra mais uma vez. Que isso! Tudo de ruim nessa jogada, hein? Bateu numa perna e bateu na outra e foi gol contra. 1x0 o São José. O Paulinho fica ali tentando desconcentrar o Cício. Bota uma pilha no jogador do Minas. Vamos ver o que acontece. Autorizado. Vem o Cício. A chance do empate. Bateu forte! Gol do Minas! Cício empata o jogo na cobrança do tiro livre. Caramba, bateu tão forte que a bola bateu dentro do gol e saiu. Olha mais uma vez. Olha como ela balança a rede e sai. Que bomba! 1x1! É, sabe tudo. Tirou do goleiro, bateu em cima do ombro dele. A bola passou zunindo o ouvido do goleiro. É, não vale aí a cobrança que vinha na direção do Zequinha. A vitória dando reversão, é isso? É uma jogada ensaiada que passou dos 4 segundos, né? É, e o chute e o gol! Gol do São José! Paulinho, antes de zerar o cronômetro, no último lance do primeiro tempo, depois da cobrança do lateral. Pegou de primeira, pegou de canhoto. Um lindo gol do São José! Que vira o jogo na frente. 2x1 para o São José! Bonito gol do Paulinho! E a bola foi no ângulo do goleiro Anderson. O goleiro não viu nem onde a bola passou. Vitória parcial do São José 2x1 mais uma vez. Olha, vale a pena ver de novo. Olha onde a bola foi! Que isso, hein? Difícil demais de pegar essa bola! Gol espetacular! O goleiro adiantado ali. Ficou no meio do caminho, né? Tinha que ter saído. Não saiu. Ficou no meio do caminho e levou o gol. Olha, a Soeva venceu. A equipe do Marreco por 5x4. A soma, 3 pontos. Aí. Olha o Zequinha, ótima bola para o Jessé! Gol do Minas! Jogo empatado mais uma vez. Jessé recebendo um ótimo passe. E aí bateu na saída do Daniel mais uma vez. Como o Zequinha chamou para a perna esquerda, o Jessé dominou, girou e já bateu. E já viu o posicionamento do goleiro Daniel no instante que o goleiro vinha saindo. Ele já dominou, foi rápido no raciocínio e tudo igual. 2x2. Essa é a marcação do Gustavinho. Volta para o Diécio. O Diécio acabou pegando. O Rômulo recupera. Rolou no Gustavinho. E aí fica sem espaço para bater. Ele segura. Chega ganhando. Jogaram o Tom. E vem contra-ataque do Minas. O toque de lado é ótimo! Gol do Minas! Fica pela primeira vez na frente no placar a equipe mineira. Tudo começou com esse roubo de bola do Tom e depois desse passe açucarado para o Bruninho que bateu na saída do goleiro Daniel. Minas vira o jogo. 3x2. Vai adiantando achar uma brecha para finalizar São José. O tempo joga contra a equipe de São Paulo. O Tatu vai levando o toque lá para o final. Pissou. De novo está difícil. Gustavinho. Dieguinho. Veio para jogar no Gessé. Ganhou. Tocou no Cício. E aí o Minas vai para o contra-ataque. O Willian de lado para o Gessé. O Gustavinho está no gol. Rolou para o Willian. Ele chuta. Gol do Minas! Num contra-ataque muito bem aproveitado. O Minas chega ao quarto gol. Deve calma o Gessé para rolar para o Willian. E aí o Gustavinho que apesar de estar com a cabeça do goleiro, da goleiro linha, fez o que pôde. Tentou fechar ali o canto, mas quando viu a bola já tinha entrado num chute cruzado do Willian. Respira o Minas. 4x2. E aí o Gustavinho foi aqui. Tchau.